Nós viemos aqui hoje visitar esta obra extraordinária que está aqui em curso, desta gente que aspira justamente a uma vida melhor, a uma vida justa, uma aspiração de todos, naturalmente, e para dar resposta a isso, essa que é a grande questão, é preciso mais salários, acesso à habitação, acesso à saúde, melhores condições de trabalho, isso é que nos move, isso é que estamos concentrados na resposta a esses problemas, para melhorar a vida de todos nós. Tivemos a ver aqui esta creche, o papel determinante desta associação, do Moinho da Juventude, vamos ver as instalações do Moinho, mas é como lhe digo, no fundo é um bocado sublinhar esta ideia, de que nós estamos num bairro onde as pessoas, o fundamental são gente trabalhadora, gente que trabalha, sai de madrugada de casa para ir limpar as casas, para ir fazer limpezas, muitas vezes em Lisboa, gente que sai para ir para a construção civil, gente trabalhadora, e toda a gente trabalhadora merece e ambiciona justamente uma vida melhor, uma vida justa, a que tem direito. E isso tem que ser correspondido, do ponto de vista prático, e se todos temos direito e ambicionamos e bem uma vida melhor, uma vida justa, isso lá está, obriga a salários, obriga a respeito pelos direitos dos trabalhadores, obriga ao acesso à saúde, à habitação, obriga às questões básicas do dia a dia, se todos têm justamente essa ambição, quem vive situações ainda mais precárias, ainda tem mais razões para isso. Portanto, é uma associação a esse projeto, a esse desenvolvimento, e estou com muito gosto.